Eu vou mostrar pra você, né, como desativar o Windows Defender, tá? Suponha que você tenha um outro provedor de antivírus e você não precisa usar o Windows Defender, né? Talvez o Windows Defender deixe sua máquina aí muito lenta, né? Então, usar apenas o antivírus é essencial, né? Mas eu recomendo que se você for desativar o Windows Defender, que você tenha um outro antivírus pra poder proteger sua máquina, porque senão você estará 100% vulnerável, tá bom? Então, o que eu vou fazer, então? Primeiro, eu vou aqui em Configurações, tá? Vou procurar pela aba Atualização e Segurança e aqui eu vou clicar em Segurança do Windows, tá? Vou abrir Segurança do Windows e agora eu vou clicar nesse primeiro aqui, ó, Proteção contra Vírus e Ameaça. Aqui eu vou procurar pela Configuração de Proteção contra Vírus e Ameaça. Vou clicar em Seleciar Configurações. Proteção em Tempo Real, você tem que desativar. No meu tá desativado porque eu tenho um outro antivírus que faz essa proteção. Vou clicar aqui em Desativar Proteção Fornecido na Nuvem. Envio automaticamente de Ameaça e eu vou desativar e vou desativar a Proteção contra Violação. Beleza. Fazendo isso, um outro ponto também que eu posso fazer é voltar aqui, quer ver? Voltar aqui novamente. E eu posso clicar aqui, ó, na opções Windows Defendem e vou desativar. Tá bom? Beleza. Feito isso agora, o meu antivírus só tá sendo usado apenas um, sem ser o Windows Defendem, mas sim o AVG, né? Bom, aqui eu posso fechar. Agora eu vou lá na chave de registro. Na chave de registro não. Agora eu vou fazer a atualização via política, né? Porque você pode digitar aqui Windows R e digitar gpdite.msc, né? Vou procurar pela aba aqui, ó. Deixa eu pôr nisso aqui. Pela aba de modelos administrativos, né? Vou em componentes do Windows e vou procurar pelo Windows Defendem, Microsoft Defendem Antivírus, né? Então, eu vou clicar aqui nesse desativar o Microsoft Defendem Antivírus, vou dar dois cliques e vou habilitar ele pra poder desativar, tá? Beleza, posso fechar. Agora eu abro o CMD como administrador, como administrador, né? E vou digitar gpupdate barra force pra forçar a atualização da política, né? Beleza, feito isso, teoricamente o seu antivírus já não vai ativar automaticamente, né? Então, eu posso clicar aqui nesse segurança do Windows, já tá um atalho aqui pra mim. Vou em proteção de antivírus, beleza. Você pode iniciar a máquina que agora vai tá tudo perfeito, tá bom? Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreva aí no canal e até a próxima.